Cirurgião dentista, já ouviu falar do hidroxibenzoato de viminol? O hidroxibenzoato de viminol é um analgésico de ação central, porém que não causa dependência. Olha que fantástico, né? Ele é ministrado 70mg 4 vezes ao dia até 3 dias. É uma nova opção de analgésico potente em odontologia. Mas como ele é depressor do sistema nervoso central, lembre-se, o paciente não pode beber ou estar fazendo uso de outro depressor, porque aí pode causar uma potencialização dos efeitos, ok? Mas olha só, pessoal, uma nova opção, um analgésico de ação central que ainda não causa dependência. Por isso ele é vendido até em receita normal. Tá certo? Odontologia além do dente, pessoal! Grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti